Vamos em frente, a escola Vera Cruz, na zona oeste de São Paulo, suspende as alunas acusadas de racismo contra uma das filhas da atriz Samara Filippo. Esse caso aconteceu na semana passada, quando a menina de 14 anos teve o caderno rasgado e todo rasurado, com frases racistas escritas pelas adolescentes. Tiago Muniz está aqui no estúdio e traz os detalhes dessa história. Bom dia, Tiago. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Caso que é de polícia, uma vez que o boletim de ocorrência foi registrado pela atriz. Agora, a Polícia Civil de São Paulo está investigando a denúncia feita pela atriz Samara Filippo de que uma das filhas dela, de 14 anos, sofreu racismo no colégio particular Vera Cruz, localizado na zona oeste da capital paulista. As alunas apontadas como responsáveis foram suspensas pela instituição, que diz também ter acolhido a vítima e aplicado sanções às duas estudantes identificadas como autoras da agressão. A filha de Samara Filippo é uma criança negra, fruto do relacionamento dela, ela é uma mulher branca, com o ex-jogador de basquete Leandrinho Barbosa. A atriz afirma que duas alunas rasgaram folhas do caderno da filha dela e escreveram frases racistas. Samara Filippo ainda não se manifestou de viva voz, mas numa mensagem nas redes sociais, ela pediu desculpas pelo silêncio momentâneo, diz que está digerindo a situação, acolhendo a filha dela, deixando carinho pelo acolhimento a todos que vieram dar apoio, e ressaltou que racismo é crime, ela diz que vai até o final para que seja aplicada a lei perante um crime, e ela pergunta, precisa uma criança adolescente preta ser humilhada para a escola enxergar que suas políticas antirracistas falharam miseravelmente? Essa mensagem divulgada por ela, o caso está sendo apurado pela delegacia de Pinheiros, na zona oeste da capital. O Vera Cruz é um caso particular, é uma escola bastante tradicional de São Paulo, bastante cara também, e é um caso particular porque é uma escola que aplicou coisa de dois anos atrás um projeto bastante elogiado e bastante inovador, chamado Travessias, em que os próprios pais voluntariamente colaboravam com uma quantia a mais, o quanto fosse possível, 10 reais, ou se puder 500 reais, muitos podem, para criar bolsas de estudo para crianças negras. E isso aumentou bastante a quantidade de meninos e meninas negros, que foram, enfim, o que acabaram sendo absorvidos pela escola, e isso mudou o ambiente das unidades do Vera Cruz. Então, é algo particularmente delicado para a diretoria, porque eu acompanhei bastante de perto esse caso durante o fim de semana, porque os pais cobravam, bom, vai ficar só nas palavras e nas bolsas de estudo financiadas por nós, ou a gente vai ver uma iniciativa de verdade contra um crime que foi cometido? Sim, um crime cometido por meninas menores de idade, a gente também não tem que ficar demonizando pessoas de 14 anos, as pessoas melhoram e têm de aprender, mas elas cometeram um ato criminoso. E tem muitos pais cobrando uma atitude bastante severa da escola. Ontem à noite, os pais de uma das meninas disseram que não precisa de nada disso, que eles próprios vão tirar a garota da escola, enfim, dizendo que ela é uma menina em processo de crescimento, cometeu um erro gravíssimo, mas ainda assim é um erro, reclamou de as duas terem sido chamadas de as racistas, em um texto que foi assinado por outros pais. Eu concordo um pouco com isso, acho que você não pode chamar, você não chama de assassino uma pessoa de 14 anos que matou alguém, por mais que ela tenha cometido um assassinato. Eu acredito na educação, acredito no arrependimento, e acredito que as pessoas possam melhorar. Sempre lembrando que a grande vítima aqui é a filha da Samara Filippo. A Samara escreveu um texto bem longo, bem longo, e ela deu para ver que ela colocou muito coração ali, que ela estava muito chateada, muito magoada, mas tudo isso para dizer que a situação do Vera Cruz é bastante delicada, porque esse é o momento em que eles são colocados na parede ali para tomar uma decisão importante a respeito de um assunto que virou pauta na escola por uma iniciativa muito positiva, aliás, deles próprios. A ver se a coisa vai ficar só na suspensão, porque também não adianta muito suspender para essas meninas ficarem em casa. Coloca elas para visitarem uma ONG, para aprenderem um pouco sobre a situação dos pretos no Brasil, sobre a história da escravidão, ou tomar uma medida mais dura de expulsão, sei lá. Mas suspender para ficar em casa? Não sei se é a iniciativa Pensando na Sociedade mais positiva. Enfim, é bem grave, né? E não pode ficar por isso mesmo. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Obrigado, Tiago.